Brasil Enfia a vulvuzela no cu Enfia a vulvuzela no cu Enfia a vulvuzela, enfia a vulvuzela no cu Enfia a vulvuzela no cu Enfia a vulvuzela no cu Enfia a vulvuzela, enfia a vulvuzela no cu Que coisa mais irritante inventaram nessa terra Nem dá pra ouvir o galvão falando merda Enfia a vulvuzela no cu Enfia a vulvuzela no cu Enfia a vulvuzela, enfia a vulvuzela no cu Enfia a vulvuzela no cu Enfia a vulvuzela, enfia a vulvuzela no cu Enfia a vulvuzela, enfia a vulvuzela no cu E a jabulane, quem foi que pariu Só sei que nessa copa vai ter que dar Brasil Enfia a vulvuzela, enfia a vulvuzela no cu Enfia a vulvuzela no cu Que coisa mais irritante encantaram nessa terra Nem dá pra ouvir um galvão falando merda Enfia a bubuzela no cu E a jambulane, quem foi que pariu? Só sei que nessa copa vai ter que ir pra Brasil Enfia a bubuzela no cu Enfia a bubuzela no cu Enfia a bubuzela, enfia a bubuzela no cu Enfia a bubuzela no cu Enfia a bubuzela no cu Enfia a bubuzela, enfia a bubuzela no cu Enfia a bubuzela no cu Enfia a bubuzela no cu Enfia a bubuzela, enfia a bubuzela no cu Enfia a bubuzela no cu Vamos lá.